Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Tão doce balanço a caminho no mar Moça do corpo dourado, do sol de panela O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Tão doce balanço a caminho no mar Moça do corpo dourado, do sol de panela O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda Por causa do amor 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 O mundo inteirinho se enche de graça O mundo inteirinho se enche de graça